Olá queridos, tudo bem? Está começando o primeiro programa do ano de 2014, o programa TVI Fashion, o seu programa de moda de Itapetininga. Eu sou Fernanda Minelli e neste programa eu gostaria de fazer uma homenagem a um apoiador cultural muito especial para o TVI Fashion, as lojas de estilo. No ano de 2013 nós gravamos toda semana nas lojas de estilo. Cada hora numa estilo diferente mostrando novidades para vocês. Então foram mais de 50 matérias que foram gravadas para vocês em 2013. E agora eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho dessas matérias que foram feitas, uma retrospectiva. Tiveram muitos desfiles, muitos entrevistados, teve semana da moda, a Estile como sempre arrasou e várias pessoas desfilaram e ficaram marcadas na nossa memória. Então vamos ver um pouquinho? Música 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 Fora os desfiles e os eventos, toda semana a Estile também dava uma dica de moda, tanto para o público masculino, para o feminino e para o infantil. Então vamos ver um pouquinho das dicas para o público masculino. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I'm gonna let our love just shine I'm gonna let our love just shine By the end of time I'm gonna let our love just shine 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 E o que a gente mais viu durante todo o ano foi dicas para o público feminino Tanto como looks, acessórios, bolsas, sapatos Foi tanta novidade, tanta promoção, tanta coisa bacana Vamos ver um pouquinho? I'm gonna let our love just shine It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled Last Friday night Yeah, we danced on tabletops And we took too many shots Think we kissed, but I forgot Last Friday night Yeah, we maxed our credit cards And get kicked out of the bar So we hit the boulevard Last Friday night We went streaking in the park Skinny dipping in the dark Then had a menage a trois Last Friday night Yeah, I think we broke the law Always say we're gonna start Off the road This Friday night Do it all again This Friday night Do it all again Trying to connect the dots Don't know what to tell my boss Think the city towed my car Chandelier is on the floor With my favorite party dress Warrants out for my arrest Think I need a ginger ale That was such an epic fail Pictures up last night Ended up on line I'm screwed Oh well It's a blacked out blur But I'm pretty sure it ruled Damn Last Friday night Yeah, we danced on tabletops And we took too many shots Think we kissed, but I forgot Last Friday night Last Friday night Yeah, we mixed our credit cards And got kicked out of the bar So we hit the boulevard Last Friday night We went streaking in the park Skinny dipping in the dark Then had a menage a trois Last Friday night Yeah, I think we broke the law Always say we're gonna start Off the road This Friday night Do it all again Do it all again Do it all Do it all again Do it all again Do it all again Do it all next This Friday night T-G-I-F 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 Last Friday night Now we danced on tabletops And we took too many shots Think we kissed but I forgot Last Friday night Counting next to credit cards And we kicked out of the bar So we hit the boulevard Last Friday night We were striking in the park Skinny dipping in the dark Then had a menage a trois Last Friday night Yeah I think we broke the law Always say we're gonna stop Up and up This Friday night Do it all Again E fora essas novidades, dicas, looks A Stile durante o ano todo Promoveu diversas campanhas publicitárias Muitas campanhas muito interessantes E uma em especial gostei de mostrar pra vocês Pra vocês estarem vendo como que é o processo de criação De uma campanha publicitária da Stile Já estou aqui na Espaço Stile E hoje eu estou recebendo aqui no programa As responsáveis pelo marketing das lojas Stile Eu estou com a Camila e com a Rafaela Bom, elas vieram comentar hoje Sobre uma campanha que elas estão fazendo Super interessante Que é um super mistério Que vocês já devem ter reparado nas ruas Escrito vários outdoors Escrito tô pensando em Tô pensando em O que é isso? Camila, conta pra gente O que é essa surpresa? Então, Fernanda, tudo bem? Ótimo Com muita alegria que hoje Eu e Rafaela A gente tá aqui pra contar um pouquinho Sobre esse segredo, né? Na verdade, revelar Na verdade, tudo isso trata-se da nossa campanha De primavera-verão E a gente hoje vai contar em primeira mão E pra vocês da TV e fecham Na verdade, esse é um projeto Que eu, Rafaela E mais uma equipe imensa, envolvida Já faz mais uns três meses Mais ou menos que a gente tá estudando Planejando E agora a gente viu Que era o momento De tá inserindo a campanha E como que funciona esse trabalho, Rafaela? Conta pra gente Então, a gente sempre trabalha Com várias campanhas durante o ano E tem duas campanhas Que são as maiores Que são as de trocas de coleção De primavera-verão E de outono-inverno Só pra recapitular A nossa campanha de outono-inverno A gente teve a presença Da apresentadora Nath Graciano Ah, que a gente cobriu Mostrou pra todo mundo aqui o desfile Que foi sensacional mesmo Isso, que é do programa Revista de Sábado E a gente tinha a frase de impacto Da campanha Era, tá na moda Na rua, tá no estilo Certo E foi uma campanha bem colorida Com uso de grafismos E foi uma campanha Mais pelo lado urbano Tanto que as gravações Foram feitas nas ruas, né? Certo Tanto que vocês Acompanharam aí Pelos intervalos Do nosso programa TV e Fashion Vocês devem ter visto O comercial com a Nath E mostrando uma moda Bem rua Bem bacana E que linha que vocês vão seguir agora, Camila? Bom, Fernanda A gente resolveu Como deu muito certo Tá na moda Tá na estilita na rua A gente resolveu Seguir essa linha colorida Dos grafismos A gente usou bastante Aqueles lambi-lambis, né? Então a gente resolveu Seguir essa linha Só que agora De uma maneira Mais de verão Mais praiano Com cores alegres Com flores, né? E eu tô pensando em Pra todo mundo ficar sabendo O que significa Eu tô pensando em você O que significa? Eu fiquei super curiosa Vocês devem ter reparado nas ruas Eu olhava o outdoor E falava Mas o que é isso? Tô curiosa A gente já tinha as antenas Nas lojas, né? Então teve gente Que ainda conseguiu assimilar Que se tratava de uma campanha da Estile Mas mesmo assim Ainda não dava pra saber O que significa, né? Tô pensando em E esse tô pensando em Ele tem várias variações Mas a principal é o verão Tô pensando no verão Até as frases dos outdoors Se vocês notarem Era A gente se sente mais radiante Quando a gente se sente mais radiante No verão No verão Tô pensando em compras Exatamente Essa é a segunda variação Tô pensando em compras Tô pensando em ofertas Em sapatos Promoções Então tem várias variações aí O cliente, né? Pensando na gente A Estile pensando no cliente Então é isso que a gente quis dizer E desta vez Vocês utilizaram algum famoso ou famosa Pra completar a campanha? Sim, Fernanda Desta vez a gente vai usar A música Meu Lugar Que é da banda 1120 Eles tão bombando aí Nas redes sociais O vídeo da música Meu Lugar Ele já tá com cerca de 4 milhões de acessos No YouTube As redes sociais Eles também bombam Eles têm cerca de 121 mil pessoas Que seguem a página deles E eles já participaram Também de vários Programas famosos Como Altas Horas O Ídolos O programa da Fátima Bernardes Então é uma banda Que tá estourando aí E vem com tudo E a música deles Tem tudo a ver Com a nossa campanha Porque é um estilo reggae Lembra bem Um estilo praiano E a letra da música Também tem tudo a ver Porque na letra da música Fala Tô pensando em você Olha, casou tudo Cria também esse livro Isso Que bacana Bom, Camila Então conta pra gente Como que ficou definida A comunicação visual Da campanha Bom, Fernanda Como vocês viram Nós dividimos A nossa campanha Em duas etapas A primeira etapa Era o teaser Pra gerar Aquela curiosidade Onde tinha só as frases De efeito Que lembrava o verão O layout colorido E o Tô Pensando Em Não tinha o logo da Stile De forma proposital Bom, nessa segunda etapa Que vocês vão conferir logo mais A gente já vai inserir A identidade do verão Junto com o Tô Pensando Em Para as pessoas fazerem o link Mais o layout Com as modelos Com os looks Inclusive O cenário praiano Que a gente filmou Que foi tudo muito lindo Maravilhoso, né? Ai, gente, que delícia Tô louca pra ver Já esse comercial Esse cenário E todas as roupas Com certeza E falando em cenário Praiano Conta pra gente, Rafa Como é que foi A gravação desse comercial Então, a gravação Foi feita em Porto Feliz Em três lugares Foi feita num resort Num parque ecológico E no centro da cidade também Então, a gravação Ficou linda A gente teve a presença De profissionais De uma agência E uma produtora Além dos nossos profissionais Da Stile E, assim, ele foi feito De coração pra todos vocês Espero que todos gostem Olha, que super produção Então, foi em três lugares Que vocês fizeram comercial Isso, foi uma produção Bem grande Com vários profissionais Aí, um pedacinho Do making of E vocês conseguem Tá dando uma ideia De como foi Vamos lá, então, gente Vamos assistir um pouquinho Desse making of Vamos lá? Você já sabe Que em qualquer lugar Eu tô pensando em você Por mais distante Que eu pareça estar Eu tô pensando em você Há tanta coisa fora do lugar Que eu tento arrumar Por você Só pra poder te mostrar Que ao seu lado é o meu lugar E que não há mais ninguém Pensa em mim Que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei Lá fora Espere, eu não demoro a voltar Pensa em mim Que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei Lá fora Espere, eu não demoro a voltar Vocês viram que interessante Como é feita as campanhas Publicitárias da Estile? Pois é, tudo isso reunido Transforma a Estile Nessa grande marca Afinal são oito lojas Cinco só em Tapetininga E a Estile atende A todos os públicos Tanto feminino Masculino Infantil E nós aqui do programa TV e Fashion Gostaríamos de parabenizar A toda essa grande empresa Que trata todos nós Com muito carinho Parabéns pelo sucesso E obrigada Por estar aqui conosco No TV e Fashion E estar podendo ter a oportunidade De mostrar todas as novidades Para vocês que nos assistem Então esse foi o programa de hoje Uma homenagem especial Para as lojas de Estile Então o programa fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima semana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau